Bom, boa tarde a todos. Quero inicialmente agradecer ao convite que me foi feito para participar do Simpósio Fluminense de Zoologia, do segundo simpósio, dizer que é uma satisfação poder contribuir com as informações de um programa que eu tive a oportunidade de coordenar, que foi o programa Refauna. Então, por isso me sinto honrado e espero estar à altura de poder contribuir com as informações que eu possuo sobre esse programa. Pode clicar. Ok. Apareceu algumas imagens aí que eu não estou coordenando diretamente a apresentação, ela está indiretamente pelos organizadores. Pode clicar mais uma vez, por favor. Então, o assunto que eu vou falar é repatriação de dados de coloções zoológicas, chamado de programa Refauna. Eu sou o José Albertino Rafael e sou funcionário do Instituto Nacional de Pesquisas do Amazonas, da Amazônia, aliás, há 38 anos. Então, tenho uma boa experiência de Amazônia e tenho um bom conhecimento do envolvimento de zoologia. Pode clicar. Bom, o que é Refauna? Composto por uma palavra aqui, re, no sentido de a primeira sílaba de repatriar, mais fauna. E o que é repatriar? É trazer para a nossa pátria, trazer de volta aquilo que foi um dia para fora, trazer de volta algumas coisas do material que está lá fora. Então, o que é que nós podemos trazer? Nós podemos trazer imagens, informações atreladas aos espécimes, aos exemplares da fauna brasileira depositada em museus estrangeiros. É bom que fique bem claro para os ouvintes que repatriar não envolve trazer de volta espécimes, trazer de volta os exemplares. Não. Nós só podemos trazer as informações, as imagens atreladas aos espécimes que estão depositadas em museus estrangeiros. Próximo. Então, esse programa é muito importante porque nos séculos passados, o que aconteceu? Os naturalistas que visitavam o país, visitantes, ou mesmo os residentes, coletavam a nossa fauna e levavam consigo, ou remetiam pelo correio para os museus estrangeiros, os espécimes aqui coletados. Então, grande parte das espécies descritas do país, elas integram hoje as amostras de coleções visitantes do exterior, principalmente as coleções da Europa, da Inglaterra, França e Alemanha, e uma boa parte também em museus norte-americanos. Então, se a gente conhece a quantidade de espécies que foram descritas do país, eu posso dizer para vocês que a maioria dos testemunhos dos vouchers encontram-se depositados em coleções estrangeiras. Próximo. Então, esse programa tem o objetivo de atualizar bancos de dados junto ao CIB-BR e junto ao catálogo taxonômico da fauna do Brasil. Próximo. O CIB-BR, o que é o CIB-BR? É uma plataforma online que integra dados sobre biodiversidade e os ecossistemas provenientes de fontes diversas do Brasil e do exterior. Então, tudo quanto é informação sobre a nossa biodiversidade é informado ou é orientado para que os pesquisadores, os especialistas, alimentem essa plataforma para que ela seja a mais atualizada possível. Próximo. E o catálogo taxonômico da fauna brasileira, o CTFB, também é uma plataforma online que disponibiliza um catálogo, um checklist de todas as espécies da fauna brasileira. Ele é um catálogo diferenciado em relação a outros catálogos que existem pelo mundo, porque o nosso catálogo, ele tem a diferença, ele se diferencia pela qualificação das informações, que toda a informação que é inserida, ela é referenciada por um especialista daquele grupo, do grupo taxonômico. Então, ele possui uma linguagem única na indexação, na recuperação da literatura científica, na sensibilização de nomes científicos das espécies e de outras categorias. Então, você pode procurar desde a ordem, família, gêneros, tudo isso tem uma qualidade que foi avaliado, foi afirmado por um especialista. E por isso, o catálogo hoje tem mais de 500 especialistas, o catálogo da fauna hoje tem mais de 500 especialistas envolvidos. Próximo. Então, ele gera uma lista que funciona como um validador dos dados repatriados. Então, a pessoa que foi ao museu lá de fora, trouxe imagens, trouxe informações de livros de registros, trouxe informações das etiquetas, e essas informações vão ser repassadas para o catálogo, e essas informações, então, são feitas pelos especialistas. Dessa forma, o catálogo vai sendo atualizado e vai sendo enriquecido com informações do programa Refauna. Próximo. Essa plataforma, por ser online, ela permite uma consulta pública, e para os especialistas, muitas vezes, ela é útil, inclusive, para confirmar identificações, para confirmar os tipos que foram fotografados, se são realmente aqueles que estão sendo utilizados hoje como referencial das espécies, e além de outras funcionalidades, de você buscar sinônimos, dados de distribuição geográfica, ocorrência em biomas, e outras informações. Então, os taxonomistas e curadores interessados em determinados taxos, eles podem gerar relatórios do sistema, e inclusive fazer atualizações no acervo do mesmo, desde que ele esteja habilitado, credenciado para fazer alterações. Próximo. Então, o programa Refauna, ele envolve uma interface com instituições do exterior. Então, para ele ter um bom rendimento, ele necessita repatriar informações, mas precisa ter um aval, um consentimento da instituição, do curador responsável pelo grupo de organismo que vai ser obtido, as informações. Então, é preciso ter um recomendável que seja feita uma parceria a nível de governo, por exemplo, no Brasil, que poderia ser o CNPq, com diferentes museus do exterior, de tal forma que as pessoas pudessem visitar e ir lá colher as informações, o máximo de informações necessárias, para que a gente tenha o máximo de informações sobre as espécies que ocorrem no nosso país. Próximo. Então, veja bem, nós vamos para o exterior buscar informações do material que está depositado lá fora. Mas, eu coloco aqui que o ideal é aplicar a mesma política para os museus nacionais, com a interface para disponibilizar as informações no CIVBR e no CTFB. Então, eu vou para Londres, vou para Paris, vou para Washington e busco lá o máximo de informações possíveis. Mas, o Brasil tem coleções também muito relevantes. Então, eu acho que a mesma política tem que ser aplicada para os museus nacionais. Eu tenho que ir até esses museus e gerar o mesmo tipo de informação, pegar fotos, pegar dados da etiqueta, dos livros de registros e disponibilizar essas informações também no CIVBR e no CTFB, que é o catálogo da nossa forma. Pronto. Então, o refauna, ele atende um compromisso do governo brasileiro assumido por ocasião da Convenção da Biodiversidade em 1997 e que definia a importância de repatriar as informações da biodiversidade para os países de origem. Então, no nosso caso, o Brasil. Esse compromisso foi reassumido dez anos depois, na COP8 em Curitiba. Então, noto, em 1997, o Brasil assumiu o compromisso. Em 2007, reassumiu o compromisso. E só em 2017 que foi efetivado o programa piloto do refauna. Então, notem que de dez em dez anos está acontecendo alguma coisa. Em 1997, 2007 e 2017. portanto, em 2027, espera-se que alguma coisa aconteça mais no sentido de a gente avançar com o programa refauna. Notem que essa... Vou abrir aqui um parênteses e dizer que isso já vem acontecendo. Pode deixar aí. Isso já vem acontecendo com a repatriação de dados e de uma maneira louvável e responsável com a flora. Então, com a fauna, a coisa ainda não se deslanchou. A cada dez anos vem acontecendo alguma coisinha aí. Com a flora, isso vem acontecendo quase que continuamente, porque foi um programa implantado e assumido pelo governo brasileiro, gerenciado pelo CNPq, e que tem tido recurso para que isso venha acontecendo. Então, nós estamos correndo atrás para que o mesmo aconteça com a fauna. Então, o programa refauna, ele atende aos dispositivos do Código Internacional de Nomenclatura Zoológica, no sentido de que todos os dados obtidos, eles se tornem acessíveis para o estudo, e que esses dados, sobre os tipos portadores de nomes, eles sejam publicados e sejam informados aonde eles estão guardados. Qual é a coleção, quais são os tipos que estão lá, e que essas informações sejam disponibilizadas e acessíveis a qualquer pessoa e a qualquer momento. Próximo. Então, o programa piloto, a primeira e única até agora tentativa de buscar informações lá fora, foi feita uma parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e o INPA. Os recursos foram administrados pela Fundação de Defesa da Biosfera e foi coordenado por mim. Próximo. Tentativamente, era para esse programa ser gerenciado pelo CNPq, mas as iniciativas não se concretizaram, o recurso já tinha sido disponibilizado. Então, como alternativa, eu fui consultado em 2015, porque eu era, na época, dentre os coordenadores do catálogo da fauna, eu era o único que tinha de uma instituição vinculada ao MCT. Então, evidentemente, eu aceitei esse compromisso e o INPA, então, aceitou internalizar esse compromisso e o programa, então, a partir daí começou a ser deslanchado. Próximo. Houve um repasse, então, dessa fortuna de 440 mil reais em dezembro de 2015, mas o dinheiro só foi realmente disponibilizado depois de resolver alguns impasses burocráticos a partir de dezembro de 2016. A partir de 2017, então, foi o ano do programa Refauna aqui no Brasil. Então, em janeiro de 2017, foi feito um termo de referência, em fevereiro, o TR foi divulgado, tudo muito corrido, porque nós só tínhamos um ano para gastar o dinheiro. Em março foi feita a apresentação de propostas, em abril foi feita a avaliação, e em maio foi divulgado os resultados, de maio a outubro. Foi concedida as diárias e passagens para os contemplados, e um ano depois do início, ou seja, em fevereiro de 2018, houve uma reunião, um simpósio, por ocasião do Congresso Brasileiro de Zoologia em Foz de Iguaçu, quando foram apresentados os resultados do programa Refauna. Próximo. Então, o edital foi divulgado nas páginas do catálogo taxonômico da Fauna do Brasil, e foram enviados também, divulgados nas universidades brasileiras. Foram submetidas 36 propostas, mas nós só tínhamos dinheiro para 20 propostas. Próximo. Então, foram as instituições que mais submeteram propostas, foram a Universidade Federal do Paraná, o IMPA, a USP, e as instituições que tiveram o maior número de propostas aprovadas, seguiram exatamente as mesmas proporções, foram a Federal do Paraná, o IMPA, a USP, o Museu Nacional e a Federal de Pernambuco. Próximo. Os taxons. Aí nós fizemos uma avaliação vendo quais seriam os taxons mais contemplados. e isso é superinteressante, porque a gente vê aí que, dentre as propostas aprovadas, a maioria das propostas está dentro de coleóptera, de diptera, de menóptera e de lepidóptera, que são os grupos mais biodiversos, são chamados megadiversos, dentro dos animais, da fauna. Então, segue uma lógica de megadiversidade com propostas aprovadas. Próximo. E isso está nesse disco de pizza ao lado, ele espelha essa realidade. Nós vemos aí que a artrópoda hoje, no Brasil, tem cerca de 99 mil espécies e corresponde a cerca de 82% da fauna brasileira. e a maioria das propostas aprovadas estão, a maioria delas está dentro do grupo dos artrópodas. A gente vai ver que cordata e invertebrados não artrópoda, arredondando os números aí, cada um deles tem cerca de 10%. Então, os projetos aprovados dentro de molusca, de gastrópoda e de ofídeo, mais ou menos, reflete essas proporções de fauna que ocorrem no nosso país. Próximo. As instituições visitadas refletem também a quantidade de espécies que são armazenadas nessas instituições. universidades a maioria foi para o Museu de Londres e Museu de Paris na Europa, né? E, depois, alguns foram para Berlim e para Viena, mas outros museus também foram visitados, em Estocolmo, Ambu, Copenhague, Praga. e na América do Norte, a maioria do pessoal foi para Washington, na Smithsonian, e depois para São Francisco, e há casos em que o pesquisador não visitava somente uma instituição, ele escolheu uma instituição como a principal, mas, de acordo com o recurso disponibilizado, e se houvesse possibilidade, ele poderia visitar instituições próximas para obter informações a serem repatriadas. Próximo. Opa. Então, essa daqui é uma foto de a maioria do pessoal que foi para o exterior trabalhar nos seus diferentes grupos, tá? Todo mundo muito jovem, eu sou a pessoa mais velha aí, esse de camisa quadriculada e de bigode, então, reuni isso por uma foto por ocasião do simpósio do Refauna, como eu já disse, em Foz do Iguaçu. Todo mundo muito feliz por ter feito uma viagem para o exterior, mas, acho que mais feliz ainda porque foram ver o grupo de seu interesse, os espécimes depositados, os tipos depositados nos museus lá no exterior e trazendo essas informações úteis para que eles mesmo ou outras pessoas possam desenvolver trabalhos subsequentes relacionados àquele grupo taxonômico. Próximo. Então, a pessoa que chegava no museu, evidentemente, depois de ter todo o acerto com a curadoria, de a curadoria aceitar naquele prazo e aceitar o trabalho que iria ser desenvolvido, a função de cada especialista era obter a maior quantidade possível de informação. Então, ele chega e, por exemplo, nesse caso, ele fotografa o espécime na condição em que ele se encontra na gaveta entomológica. Então, nesse caso, aqui na parte superior, direita, a gente vê dois espécimes, um deles é possível interpretar que é o holótipo e o do lado direito é um halótipo, ou seja, um é macho, o outro é fêmea e é possível ver que eles estão em alfinete entomológico, que eles estão colados em uma etiqueta de papel e, abaixo, segue um monte de etiquetas. Essas etiquetas são retiradas do alfinete, disponibilizadas para que seja feita a foto para capturar todas as informações possíveis. Então, aí a gente vê que o holótipo foi coletado na Guiana, no British Guiana, na época, com data de coleta, quem foi o coletor, o ambiente, foi numa floresta escura, um brófila, tem aí a caligrafia do especialista que descreveu a espécie, tem o número de tombo do museu onde está depositado, tem a lâmina da asa e tem um microtubo que contém a parte do abdômen e a genitália do inseto. Vocês vejam que na foto do lado direito abaixo está um espécime que está quebrado, cujo abdômen não está presente na foto, mas esse abdômen está guardado dentro daquele microtubo com glicerina. então a genitália está preservada e essa é uma informação que o especialista ao observar a foto e ao ver o microtubo do lado ele fica tranquilo que aquela parte do corpo não está perdida, mas está guardada e alfinetada junto àquele espécime. Próximo. Aqui já é outro museu que foi visitado no Museu de Paris onde você praticamente vê a mesma informação na foto esquerda superior você vê o molótipo que está alfinetado e ele está colado num triângulo de papel é um exemplar diminuto tá e as informações das etiquetas do lado direito superior relacionada a este espécime com a caligrafia de quem descreveu e quem identificou a espécie e aí as imagens vocês veem abaixo as imagens procurando buscar detalhes que auxiliem na identificação imagens que procuram facilitar a identificação de outros exemplares no futuro então vocês percebam que nas duas imagens à esquerda a asa é muito transparente e praticamente ela não mostra detalhes da venação então aí se utiliza o recurso de uma luz de uma incidência de luz por ângulos diferentes de tal forma que as veias das asas sejam realçadas e que isso também mostra bastante caracteres importantes para o grupo taxonômico então isso geralmente só é feito por especialistas que sabem como a imagem tem que ser trabalhada se você manda um técnico ou pede a um técnico para fotografar o que às vezes eles vão mandar é uma foto como essas duas do lado esquerdo o espécime inteiro onde características das asas que são importantes para o grupo não são mostradas então a importância do especialista em visitar em buscar as informações dão outro nível de qualidade para que os trabalhos taxonômicos continuem naquele grupo próximo tá então os resultados então as imagens as informações obtidas do repatriamento nesses museus estrangeiros hoje estão no CIVBR e elas foram encaminhadas ao CIVBR através de planilhas padronizadas informações padronizadas o Darwin Core que todo contemplado era obrigado a preencher e enviar para o IPT do refauna no CIVBR então certamente essas imagens e essas informações digitalizadas elas acrescentaram a enriqueceram as informações sobre as espécies sobre os seus sinônimos porque não é porque é um sinônimo que você vai desprezar não sinônimo faz parte da história de uma espécie e se ele hoje é um sinônimo amanhã ele pode não ser mais ele pode ser revalidado e pode ser uma espécie válida e uma espécie a mais para ser contabilizada na riqueza da nossa fauna então ele disponibilizou informações que estão dentro da iniciativa tanto do CIVBR quanto do catálogo taxonômico da fauna brasileira ele possibilita e possibilitou mas continua possibilitando evidentemente aos taxonomistas brasileiros mas não somente aos brasileiros qualquer pessoa que queira acessar as informações ela é pública que proceda com as identificações dos espécimes e principalmente em se tratando de material tipo a ênfase nesse primeiro momento foi na maioria dos grupos foi de obter informações sobre o material tipo depositado nos museus estrangeiros então sejam de tipos primários holótipo neótipo lectótipo ou de tipos secundários como os parátipos e síntipos e eu coloco aqui como extremamente relevante a capacitação do recurso humano do nosso país e foi dada uma prioridade eu não diria prioridade mas uma ênfase especial para que os alunos de pós-graduação tivessem a oportunidade de viajar e de manter esse contato com curadores das coleções lá de fora que isso é extremamente importante é um crescimento profissional altamente desejável para os nossos especialistas então a partir do momento que eles vão visitar a coleção coletam as informações necessárias mantém o contato pessoal com os curadores com o staff administrativo daquela coleção isso dá um map extremamente importante para que esse especialista cresça no seu grupo e faça o seu nome ser reconhecido perante a comunidade científica próximo então permitiu evidentemente o desenvolvimento de pesquisas utilizando as informações resgatadas fortaleceu ações de cooperação internacional para pesquisa em zoologia e ao mesmo tempo a difusão do conhecimento e o intercâmbio dos pesquisadores e os estudantes e geralmente acho que acredito que todas as instituições e se não todas a maioria tinha o compromisso quem ia visitar tinha o compromisso de também deixar essas informações na instituição sede então por exemplo o pesquisador foi até o museu britânico fotografou e colheu informações de um determinado táxi seja nível de gênero ou nível de família essa informação geralmente não está organizada na instituição sede então a pessoa deixa um arquivo cópia junto a essa instituição esse é o pagamento que a pessoa faz por ter visitado aquela instituição mas ele traz toda aquela informação colhida para o seu país de origem para o Brasil e deposita nas nossas plataformas online para que sejam úteis para outros pesquisadores próximo então aqui eu vou apresentar rapidamente foram 20 propostas aprovadas mas eu só para que vocês tenham uma ideia mais ou menos quais como que é quais foram os projetos aprovados eu vou procurar buscar três de grupos diferentes só para vocês terem uma ideia eu não poderia apresentar todos aqui só o título e quem foi que visitou próximo então o primeiro deles é do doutor Alexandre Pimenta do Museu Nacional que fez a proposta de recuperar o conhecimento sobre a diversidade de molusca no Brasil concentrado em gastrópodos marinhos nas coleções do Natural History Museum do Museu Nacional de História Natural de História Natural Natural History Museum de Londres e o Museu Nacional de História Natural de Paris então você veja que ele visitou no com pouco recurso financeiro que ele obteve de passagem de 10 diárias ele pôde visitar dois museus altamente relevantes para o filo molusca próximo o outro selecionado foi do doutor Edilson Carão da UFPR cujo projeto era dados e imagens de mais de 300 espécies brasileiras de estafilinídeo coleóptera um grupo de desouro ele foi no Field Museum Natural History em Chicago onde um projeto arrojado de em 10 dias obter informações de 300 espécies e aí a pessoa quando chega lá ele já está na porta para esperar a instituição abrir e só sai depois que alguém vai vistoriar e tem que mandar embora porque a pessoa se dedica e foi uma experiência extremamente agradável nos relatos que nós tivemos durante o simpósio no Congresso Brasileiro próximo e o terceiro foi o da doutora Lisiane Venti redescobrindo os tefritóides brasileiros depositados em Viena e em Berlim então vocês notam também que a doutora Lisiane também aproveitou a oportunidade para visitar dois museus na Alemanha próximo então a situação atual eu digo que o Refauna está no limbo o MCT não se manifestou mais desde 2018 quando deu o recurso financeiro o CN peguei no simpósio de 2018 do Refauna nós fizemos um documento uma moção do Congresso Brasileiro que propondo a criação do programa Refauna esse documento foi encaminhado ao CNPq sabemos que ele foi avaliado mas nas condições políticas que nós estamos vivendo no momento eu acho muito difícil de o programa Refauna ser criado eu espero e acho louvável que o programa Reflora seja mantido que é um referencial para a flora brasileira a criação a criação do programa Refauna esperamos que um dia venha a ser concretizado mas eu não vislumbo isso de ser criado tão imediatamente próximo bom muitos taxons tem então seus dados e suas imagens que estão incorporados ao CBBR e ao CTFB próximo e é um programa que precisa continuar tá assim como o catálogo taxonômico da fauna do Brasil que o catálogo vem sobrevivendo não possui recurso ele vem sendo mantido na pelo jardim na pelo UFRJ lá no Jardim Botânico pelo programa irmão que é o programa Refauna e o coordenador o coordenador chefe atual Walter Beger está se articulando e buscando recursos financeiros para que a sua manutenção aconteça ele vem aos trancos e barrancos sobrevivendo mas hoje eu tenho orgulho de ser um dos coordenadores desse catálogo porque hoje nós ao entrar no catálogo eu posso ter o orgulho de ver lá quantas espécies de animais já estão registradas para o Brasil hoje está em torno de 120 mil espécies antes esse número só era possível através de especulações então os especialistas diziam acho que no Brasil provavelmente existe é uma suposição que existe 150 mil que existe 200 mil espécies e sempre esse número foi calculado para cima foi estimado para cima hoje não hoje com o catálogo da fauna esses números deixam de ser estimativos eles passam a ser realidade e eu posso dizer e entrar lá e dizer não hoje nós temos 120 mil espécies de animais no Brasil se você entrar daqui um mês esse número aumentou um pouco pode ser 120 mil 520 e tantas espécies então é um catálogo que é online e atualizado constantemente pelos seus especialistas e um motivo de orgulho para os zoologos brasileiros que corresponde a maior força do catálogo próximo evidentemente esse programa piloto do reforma não teria se desenvolvido sem participações de diferentes instituições e participação de diferentes pessoas então quero agradecer especialmente ao Ministério da Ciência e Tecnologia e Informação pelo aporte financeiro ao INPA que aceitou o repasse financeiro na modalidade de encomenda né ao LBA que internalizou o recurso financeiro a Fundação Amazônica de Defesa da Biodiversidade que administrou o recurso financeiro e fez toda a interface de compra de passagem de disponibilização de diárias aos especialistas que foram aprovados a doutora Luciane Marinoni e ao Michel Valim pelas avaliações das propostas que foram submetidas ao Russan e ao Walter que são coordenadores junto comigo do catálogo taxonômico da FANA brasileira pelas sugestões e críticas e aos refaunistas que foram contemplados e viajaram para o exterior pelo engajamento pela mobilização pela alegria com que se envolveram nesse programa próximo e eu não poderia deixar de fazer um agradecimento especial então é um agradecimento especial da fauna à aflora ou do refauna à reflora na pessoa da professora Rafaela do Jardim Botânico do Rio de Janeiro que nunca se omitiu sempre incentivadora sempre tirando dúvidas e nos orientando de como proceder o que fazer quais os contatos prévios a serem feitos para que o programa piloto do refauna obtivesse sucesso o reflora hoje é motivo de orgulho para o Brasil eles são tem resultados fantásticos quem tiver oportunidade de entrar basta digitar reflora na internet você vai acessar milhares de informações e eu espero um dia que o refauna atinja a mesma qualidade que hoje existe e que persegue o programa reflora o próximo eu quero agradecer então a atenção de todos dizer mais uma vez da minha satisfação e poder compartilhar essas informações com os ouvintes e me coloco à disposição para tirar dúvidas se for do meu conhecimento poder contribuir contribuindo na resposta às perguntas feitas muito obrigado nós agradecemos mais uma vez pela presença do senhor pela disponibilidade por estar aqui por trazer essa palestra incrível conhecimento inimaginável bom tem algumas várias perguntas eu gostaria de fazer o senhor então agora vai a primeira dela existem muitos exemplares de espécies brasileiras ou produtos produzidos a partir de recursos de espécies nativas que foram levadas para o exterior como por exemplo um monte de penas de arara que se não me engano foi levada para a Holanda pela comitiva Nassau essas penas foram montadas em mantos que são muito raros se não me engano existem cerca de três exemplares no mundo e de extrema relevância antropológica e um desses materiais se encontra no Brasil porque não é possível trazer os espécimes para o Brasil e teria como recorrer a repatriação de itens nativos tão emblemáticos É muito interessante a pergunta do ouvinte e eu vou responder com base na minha experiência eu já tive a oportunidade de repatriar espécimes depositados indevidamente no exterior por conta de coletores que vieram ao Brasil não tinham autorização de coleta e eu acredito também que não tinha conhecimento da legislação brasileira e que levou esse material para fora chegando lá mandou o material para especialistas que descreveu e depositou o material numa instituição estrangeira indevidamente então quando eu descobri isso eu falei não, isso não é possível isso daqui ocorreu no meu quintal aqui na reserva do IMPA isso não pode então na época eu fui junto ao diretor do IMPA fiz uma carta eu na época era o curador e peguei a assinatura também do diretor mandamos para a instituição onde o tipo foi os tipos foram depositados dizendo que aquilo era um depósito indevido na época a gente não tinha mais não tinha ainda internet né um mês ou dois depois recebemos a carta da chefia da instituição pedindo desculpas pelo acontecido e devolvendo material para o IMPA mas notem isso de um material depositado indevidamente no exterior antes da legislação brasileira estar vigente que a partir de 1970 mais ou menos não existia nada na nossa legislação dizendo que o que foi coletado aqui tinha que devolver então esse material está depositado legalmente no exterior e hoje para nós estudarmos infelizmente nós temos que ir lá porque as condições atuais no Brasil não facilitam que o material de fora seja enviado por empréstimo ao nosso país então o mais seguro é a gente realmente ir lá estudar o que tem que estudar e trazer o máximo de informações então sendo objetivo e eu não sei a questão das penas das araras se se enquadra dentro daquilo que eu coloquei aqui se é um envio indevido para onde foi às vezes não é uma carta bem feita bem explicativa e dizendo o que é que rege a nossa legislação a pessoa consegue o retorno desse material para que seja armazenado aqui em alguma instituição brasileira muito obrigado vamos para segunda pergunta numa era onde a tecnologia está reinando a tecnologia tem ajudado a repatriação tem permitido a informação de dados de maneira mais eficiente sim tem tem e muito nossa às vezes você não tem o trabalho é publicado não diz onde o tipo foi depositado e o museu lá de Hamburgo ou museu lá do interior da Rússia publica uma lista de tipos com fotos com dados das etiquetas e disponibiliza na sua homepage excelente para muitos grupos o simples fato de você ter uma foto daquela espécie já é muito esclarecedora para muitos grupos isso não é suficiente porque é necessário buscar características morfológicas diminutas que às vezes está na face interna da perna ou na face interna da antena onde aquela foto não atinge aqueles caracteres então é necessário entrar em contato com a curadoria pedir novas fotos em ângulos diferentes e de diferentes estruturas e isso daí vai permitir o avanço daquele grupo mas eu posso sim dizer que tem contribuído demais a todo esse avanço tecnológico que nós temos atualmente a terceira pergunta ela foi feita pela Thais Gomes foram utilizadas informações presentes em bancos de dados digitais de museus e de outras instituições de pesquisa para saber aonde ir buscar as informações no exterior ou as instituições estrangeiras que foram visitadas por já se saber que havia espécimes brasileiras nesses locais não o pré-requisito é a pessoa já saber o que ele vai buscar ele não podia chegar lá e dizer ah eu vim aqui para ver o que vocês têm não isso não era inclusive esse requisito tinha que constar na proposta do proponente então ele tinha que dizer qual era o táxo mais ou menos o quanto que ele ia quantos quantas espécies ele ia estudar ele ia buscar informações para repatriar então ele não podia chegar sem saber o que ia fazer a quarta pergunta ela é é assim eu descrevi uma espécie nova que foi publicada em em julho de 2021 consultando o site ela ainda não está disponível no catálogo como funciona esse cadastro de novas espécies eu devo entrar em contato com o coordenador da área é muito interessante a pergunta veja bem o catálogo é atualizado diariamente tem mais de 500 especialistas envolvidos mas existem especialistas que não se dedica todo mês ou cada trimestre ou cada semestre para atualizar as informações e principalmente alguns taxos oligodiversos ou aqueles taxos que possuem menos número de espécie as atualizações são feitas a um intervalos maiores e eu vi que aí julho de 2021 portanto agosto setembro vai fazer três meses provavelmente a pessoa ainda não se dedicou a atualizar as informações tá e o que é possível também é que a pessoa o especialista que publicou essa espécie na medida do possível entre no catálogo veja quem é o responsável por aquele grupo taxonômico mande um PDF para ele isso facilita demais a vida do responsável em inserir informações no catálogo eu posso fazer isso também mas eu gerencio o catálogo de uma maneira ampla geral a recomendação é que seja contactado o especialista responsável pelo grupo e assim no momento certo na hora que ele se disponibilizar a fazer essa atualização ele fará ok a próxima pergunta é a repatriação é trazer o olótipo alótipo e afins para o país e também ir ao museu que ele está coletando suas informações sem trazê-lo para o país a repatriação e reintrodução são sinônimos ou tem significado diferente não a repatriação eu vou reafirmar aqui a repatriação é somente informações de dados tá o programa refauna ele foi buscar informações imagens fotos dos espécimes fotos das etiquetas fotos dos livros de registros tudo aquilo que contribui para o avanço do conhecimento naquele grupo ele não fez repatriação de exemplares não não pode tá o que eu disse posteriormente em relação a pergunta que foi feita sobre as penas das araras é diferente isso daí não é programa refauna isso daí é uma articulação que a pessoa faz diretamente com os envolvidos que levaram o material para o exterior para que se esse material foi enviado indevidamente volte ao país tá mas são coisas distintas programa refauna repatriação de informações das espécies das espécimes das espécies e dos espécimes depositados no exterior bom a próxima pergunta é do Pedro de Oliveira quais seriam as opções para lidarmos com o problema de acúmulo de cargos sobrecarga de responsabilidade sobre os curadores de coleções principalmente em coleções universitárias onde a maioria das vezes o curador também é professor pesquisador além de assumir outros cargos como de coordenadoria é é uma pergunta que eu acho que foge um pouco do foco do nosso assunto aqui né mas eu entendo e vivencio isso porque eu tenho vários parceiros que são professores em universidades e que possuem coleções relevantes acervo valiosíssimos e que precisam ser preservados e mas que o professor não ganha um centavo a mais para fazer esse serviço e mas que tem que ter manter a carga horária de sala de aula né seria extremamente importante eu não sei se isso algum dia vai acontecer que as universidades tivessem também além do cargo de professor tivesse também o cargo de curador então aí as pessoas fazeriam a seleção para fazer a curadoria das coleções sobre a sua responsabilidade não vislumbro isso a curto prazo mas seria o desejável a próxima pergunta também sem identificação é doutor o que mais te fascina no seu trabalho e qual é a maior conquista do refauna um dia desse eu fui convidado para fazer uma palestra numa instituição e me deram o tema porque eu me tornei um biólogo nossa senhora nunca tinha parado para pensar nisso né e aí quando eu recebi aquilo lá ia para casa dirigindo pensando o que é que fez me tornar biólogo e aí me fez voltar no tempo e refletir sobre tudo aquilo que tinha acontecido então eu sempre gostei e isso eu falei na minha apresentação desde a época que eu fazia na época era o secundário eu criava aranha criava rato tudo fazia algumas caixinhas improvisava dentro do meu quarto dentro do depósito ia fazendo minhas observações amadoras né quando cheguei na universidade eu tive um professor de botânica que gostava de entomologia e quando ele descobriu que eu gostava de inseto aí fizemos uma amizade muito legal então eu sempre gostei de de organismo vivo eu quase fui ser aracnólogo no primeiro momento depois eu me enveredei para parte dos insetos nunca deixei de gostar de aranha nunca gostei de gostar de aves de 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 cobras e para alguns colegas assim eu digo para eles que tem alguns grupos que eu não gosto porque só atrapalha a minha vida quando eu estou triando material mas veja bem e agora levando isso para o programa refauna é eu vivo num país com dificuldades de fazer taxonomia de desvendar as espécies com as quais a gente convive na natureza nós somos considerados um país mega diverso nós somos o país com a maior riqueza de espécies do mundo então o máximo que eu puder dar de mim e eu já descrevi bastante espécies hoje talvez esteja chegando perto de 500 espécies mas o mais importante para mim não é eu contribuir o importante é que eu dê base para os meus estudantes para outros pesquisadores de outras instituições que contribuem para desvendar essa enorme riqueza que existe aqui no nosso país e quando nós fizemos o simpósio lá em Foz do Iguaçu isso foi unânime em reconhecer o esforço que foi feito e unânime e alegria de todo mundo de ter participado de uma de um evento de um programa criado assim de última hora para que a gente pudesse enriquecer as informações das espécies que ocorrem no nosso país então isso me deixou muito alegre e eu não meço esforços no sentido de poder formar alunos em grupos que não tem especialistas formar alunos coletar em áreas geográficas onde poucas pessoas foram e depois disponibilizar esse material a qualquer estudante e de qualquer instituição e de qualquer país para que esse conhecimento seja desvendado isso é muito legal então vamos para a próxima pergunta da Andrena Carla quando determinada espécie tem razões para mudar um nome científico como será o processo de mudança pela plataforma CBR é possível? sim é possível sim a taxonomia é dinâmica ela não é que você dê um nome para uma espécie que aquele nome vai perdurar para sempre se vem um especialista depois e diz que aquele nome já existe aquela espécie já tem um outro nome então aquele nome vai ser sinonimizado ele vai passar a não ter mais validade e aí você tem que entrar na plataforma e não só no CBR mas no catálogo taxonômico da fauna também ou qualquer outro catálogo da flora você vai lá faz as devidas correções os devidos ajustes para que isso essa mudança aconteça então a próxima pergunta é esse é um tema bastante interessante para entomólogos que realizam estudos de levantamento de fauna visto que muitas vezes são não encontramos dados precisos da ocorrência dos mais diversos espécimes sobre isso percebo uma dificuldade em encontrar bancos de dados confiáveis sobre espécies que ocorrem aqui no Brasil muitas das vezes por problemas em coordenadas geográficas citadas no artigo ou estudos internos de instituições o senhor poderia citar alguma alternativa para a busca desses dados a bases confiáveis de dados de ocorrência de dípteros de importância forense que o senhor conheça mais uma vez agradeço pela incrível palestra o banco de dados especificamente sobre dípteros forense não se aplica ao catálogo taxonômico da fauna o catálogo ele é voltado para todas as espécies então lá vão estar as espécies de importância forense também então o responsável pelo grupo vamos pegar um grupo califorídeo por exemplo que é um dos grupos de maior importância na entomologia forense as espécies de crisomia já vão estar elencadas lá dentro do gênero crisomia e aí o responsável por alimentar as informações no catálogo vai dizer vai anotar que aquela espécie tem importância forense e vai informar a distribuição da mesma no banco de dados agora anotem bem principalmente quando você pega díptero que é um grupo mega diverso e que no Brasil hoje está em torno de 11 mil e poucas espécies o responsável pela ordem ele não tem condições de imediatamente colocar informações sobre todas as espécies então neste primeiro momento as informações básicas é o nome da espécie o autor o ano e se é um nome válido se é um nome inválido se é sinônimo e na medida do possível ao longo do tempo o responsável por isso que a gente diz que a informação é qualificada porque é o especialista que faz isso não é qualquer pessoa que ele designa para fazer não é ele que tem a senha e ele que tem que se responsabilizar pela informação que está lá então paulatinamente ele vai adicionando informações de registros geográficos no país por estados políticos ou por bioma ou por interflúvios bacias hidrográficas e para alguns grupos essa informação está muito redondinha está completa mas geralmente para grupos menores para os grupos maiores para os grupos megadiversos infelizmente a gente ainda não tem esse nível de dados e a gente tem que ter paciência e paulatinamente as informações vão sendo o mais completa possível então vamos para a última pergunta mesmo com a revisão pelos especialistas ainda são encontrados erros nessas listas? sim somos humanos e todo humano está passível de erro o catálogo por exemplo eu digo para vocês o catálogo da fauna do Brasil é qualificado por especialista mas o especialista é humano então ele pode errar uma data ele pode errar na grafia de um nome científico ele pode errar aqui ou acolá num registro geográfico então sim é possível sim e isso na medida do possível a gente tenta diminuir ao máximo espera-se que um dia chegue a não encontrar erros nenhum mas vamos considerar aí as nossas dificuldades humanas isso daí agora a gente vai para o nosso intervalo mas antes disso gostaria de agradecer a disponibilidade do doutor José Albertino para estar conosco hoje e agradecer também a equipe de intérpretes que foi o nosso evento mais acessível o intervalo vai até as duas e quarenta e cinco quando voltar voltaremos para a segunda palestra finalmente aí pode claro então dizer mais uma vez reforçar extremamente feliz de ter participado mas mais feliz ainda eu fiquei com a quantidade de perguntas que me foram feitas olha eu acredito que foi um das minhas palestras que mais eu recebi perguntas não sei se por conta dessa interface de as pessoas não precisarem se identificar eu não estou vendo quem está perguntando então as pessoas ficam mais desinibidas mas parabéns eu gostei demais foi fantástico obrigado e uma satisfação imensa de ter contribuído com o evento de vocês e parabéns pela iniciativa de vocês também e parabéns Legenda por Sônia Ruberti